Oi, sou Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o Unirio. Na videoaula de hoje nós vamos tratar de acordes e vibrato. Então é um assunto muito interessante porque se a gente pensar assim que o violoncelo, vocês já devem ter reparado, quando a gente olha daqui em direção ao cavalete a gente percebe que o violoncelo ele é, as cordas elas são arredondadas. Então como fazer acordes se eu com arco, eu no máximo, de forma normal, consigo tocar duas notas. Como fazer um acorde? Por exemplo, o concerto de Haydn em dó maior ele já começa com um acorde de dó maior. Como resolver isso? Então assim, no violoncelo nós temos algumas formas de fazer o que a gente chama de acorde. Quando o acorde é de três sons, nós podemos fazer, por exemplo, um sol maior. Dois, dois, dois e dois. Duas aqui, então. Dois e dois. Dois e um, ou um e dois. Quando eu falo dois, 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 um, um e dois, é a quantidade de cordas que eu estou tocando naquele momento. Então, dois, dois, dois e um, dois. Com um acorde de quatro sons, no caso um dó maior, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa. Dois e dois. Agora, um, dois e dois. E aí você precisa de usar mais pressão para descer a terceira corda, a corda do meio, ao ponto que fique plana. E aí para isso você tem que trazer o arco um pouco mais para cá. Então, dois, dois, um, dois, ou dois. É claro que uns que são mais, outros menos usados. Também existe o arpejado, que você pode também dá uma sensação de acorde. E também o plaquê, que eu posso, em geral, se usa três, por exemplo, eu posso fazer... Eu toquei três notas com muita pressão e um pouco mais para cima do espelho, porque a corda em cima do espelho é menos tensa. E aí eu posso, com pressão, baixar o arco do violoncelo, ao ponto de tocar com três notas ao mesmo tempo. Mas isso é uma opção que eu faço. Eu escolho isso. Então, por exemplo, voltando o conceito de rádio, eu posso dois e dois. Agora eu posso fazer plaquê, ó. Ou arpejado, como agora. Agora. Arpejei. Então, eu fiz dois e dois, plaquê e arpejado. Isso você que decide na hora da construção, quando você está levantando uma peça, que tipo de acorde que eu quero tocar. Logicamente, eu estou falando dos acordes feitos com arco. Quando você tem um acorde feito com arco com esquerda, você pode fazer, inclusive, toda... Você pode fazer o que quiser. E daí é que nem um violão. Você pode tocar três notas, quatro notas, duas notas, uma nota, separar os dedos, tocar com independência entre os dedos. Você segura, mesmo usando o arco, você pode segurar, por exemplo, o arco, pelo menos com esses dois dedos aqui, ó. E tem três dedos aqui soltos. Ou então, você pode também segurar só com o mínimo e um pouquinho do polegar, e para você ver as quatro notas tocadas simultaneamente. Então, basicamente, o violoncelo, no que se refere aos acordes, nós temos estas possibilidades. Agora, logicamente, o que vai prevalecer é o bom gosto musical da escolha daquele acorde naquele momento. Eu, voltando ao concerto de Haydn, eu posso começar com um arpejo ou quebrando de duas em duas. E isso, você que decide, né? O Elgar, eu posso... Posso começar com um plaquê ou então começar quebrando. E é a gente que decide como vai resolver isso. Para também, nós temos que lembrar o seguinte, toda técnica que a gente tem é como se fosse uma ferramenta que tu tens em tuas mãos. Aí você opta, qual ferramenta que eu vou usar? Qual se adequa melhor à ideia musical que eu estou tendo? Né? Isso é muito importante. Um aspecto também muito importante na técnica do violoncelo é o vibrato. O vibrato, ele pode, claro, ser categorizado como um ornamento do som, mas também é um aspecto de projeção. Uma ambulância, quando passa, você escuta... E não... Porque se fosse um som plano, não chamaria tanta atenção. É a mesma coisa se alguém chegasse aqui nessa sala agora e ficasse piscando a luz, ia chamar muito mais atenção do que a luz parada, ligada, direto. Então, o vibrato tem esse poder de você pode... De repente, eu via... E eu com... Com o vibrato, eu chamo a atenção para a nota. Então, e como eu uso o vibrato, como não só com expressão, mas como também de projeção, eu tenho que ter um vibrato com vários tamanhos, várias amplitudes e várias velocidades. Por exemplo, um vibrato numa nota grave, em geral, vai ser mais lento e mais largo do que uma nota aguda. No entanto, dependendo da música, se eu tocar uma música que é mais... Aí sim eu posso usar, inclusive no grave, um vibrato mais... Mais rápido, né? E menos amplo. Ou mesmo guardando a amplitude dele e ser mais rápido. Isso tudo também tem a ver um pouco com o gosto musical e com o que tu queres passar com aquele trecho musical. Agora, como fazer o vibrato? Porque muita gente fala, ah, para estudar afinação, estude sem vibrato. Tá certo, porque é realmente muito mais fácil você perceber a afinação sem o vibrato. No entanto, quando a gente vibra, a gente não pode se tornar desafinado por o fato de estar vibrando. Ou seja, o ouvido humano, ele tem a capacidade de, dentro da oscilação que ele escuta, ele conseguir escutar a nota central. Então, para isso acontecer, você não pode nem acentuar em cima, senão vai... Por exemplo, se eu falo... Uma nota... Se eu começo a acentuar em cima, vai... Eu vou... Eu vou escutar a nota de cima com mais protagonismo e vai soar desafinado. Então, dito isso, o muito... Às vezes as pessoas me perguntam como estudar vibrato, né? Tem várias formas. Tem através do ritmo, de fazendo a rotação não passiva, mas ativa. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar é o seguinte. Que o vibrato, vamos voltar para aquele conceito da fricção estática e fricção dinâmica. Para mim, é como se você tivesse a mão indo para lá e para cá com uma fricção dinâmica e eu vou colocando pressão ao ponto da dinâmica e virar estático. E, por ser estático aqui, ele passa a fazer uma rotação da minha mão e do meu braço. E essa rotação é passiva. Eu não faço isso prevendo a rotação. Na verdade, eu estou fazendo... O meu movimento continua sendo isso. Vou botando o peso... E aí... E aí fica o vibrato. Por isso que quando você vibra, ele precisa um pouco mais de pressão sobre a corda para que você não escorregue. E é por isso que no capotaço você precisa ter mais carne para você poder vibrar também com expressividade. A quantidade de carne que você coloca numa linha vibrada é maior do que numa linha com notas rápidas. Tanto que quando você vibra, você pode inclusive deitar um pouco mais a sua mão que para você cantar com mais carne. Isso é muito normal. É diferente quando você está articulando. Quando você está articulando, você tem que levantar para você poder martelar os seus dedos através da articulação do seu dedo. É o martelado do seu dedo que dá articulação. Num cantar, é mais normal você não usar de uma forma tão importante a articulação, mas sim a expressividade. Então, uma forma de estudar vibrato, primeiro em escala, tentando manter o gosto. Você tem que sentir uma nota. Qual o vibrato ideal para este... Para esta dinâmica? Qual seria o vibrato ideal? Agora, se eu fosse tocar essa mesma nota expressiva... Talvez eu tocaria com o vibrato mais rápido, entendeu? Porque a expressão pede. Mas por isso que o vibrato depende muito da dinâmica que você está fazendo. Mas numa dinâmica, por exemplo, método ou piano, numa escala... Quando chegar aqui, fatalmente ele vai ser mais rápido. E a amplitude vai ser menor. E isso é muito bom em estudar, porque a gente vai controlando as diversas formas de se fazer o vibrato. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.